Eu consegui! Peguei! Aham! Você está presa, borboleta! Você é minha prisioneira a partir de agora! Bem-vinda à sua nova casa, Princesa Peach! Diário de confinamento... Dia 1! Diário de confinamento... Dia 1001! Princesa Peach, é o nosso aniversário! Não ligo! Vou fazer a pergunta! Aqui está um convite e um anel! Não! Fique aqui até que você esteja pronta para dizer sim! Quando alguém vai me resgatar dessa prisão? A Princesa Peach está desaparecida! O que aconteceu? A Princesa Peach está desaparecida? Vou ajudar! Minha melhor amiga! Princesa Peach! Sinto tanto a sua falta! Princesa Daisy! Ah, Mário! Minha amiga sumiu! Por favor, ajude a encontrá-la! Mário está a seu serviço! Browser, o dragão a raptou para mantê-la em sua masmorra! Lidar com esse dragão é fácil para o Mário! Aqui vamos! Aguenta firme! Para derrotar o Bowser, você precisa encontrar três artefatos! Eu tenho um deles! Uma estrela mágica! Mamma mia! Não, não, não! Primeiro, você tem que encontrar uma flor de fogo e um super cogumelo! Depois de ter todos, volte para o meu castelo! Vamos pegar a estrela e ir buscar a Princesa Peach! Tchau, super-heróis! Pessoal, querem ajudar nossos heróis? Comente abaixo, salve a Princesa Peach! E aperte joinha! Estamos perto! Quase lá! Estamos perdidos! Ah! Deveria ter virado o mapa! Mário! Eu te achei! Olha, palhaço! É uma flor de fogo! Estarei atento! Você vai colher a flor! Por que sou sempre eu? Ah, droga! Bolas de fogo! Isso é perigoso! Toad, eu tenho um plano! Eu vou distrair a flor e você vai pegá-la! Deixa comigo! Nesse caso, vá em frente! Ok, ok! Vamos lá, Toad! Agarre-a! Olá, flor! Você pode relaxar na minha mochila! Eu tenho a flor! Flores para a minha Princesa! Oh! Eu sou louca por elas! Eu conheço todos os seus favoritos! Você é meu único favorito, querido! E as uvas, Princesa? Quero um bolo, meu dragãozinho! Você é meu tesouro! Nossos encontros são os melhores! Nossos encontros são os melhores! E viveram felizes pra sempre! Princesa Pete, acorde! Você de novo! Eu te odeio! Calma, Toad! Eu tenho um palpite de que um cogumelo está por aqui! Here we go! O que temos aqui? Uh! Um cogumelo! Nada mal! Toc, toc! Quem está aqui? Oh-oh! Ei, mano! Como vai? Legal te ver! Hum, um lanche! Onde eu fui parar? Que casa é essa? Aqui está o cogumelo! Mário! Aí está! Obrigado, cara! Ótimo! Você está de volta! Bate aqui! Vamos em frente! Princesa? Você está acordada? Quer se casar? Nunca! Eu sabia que seria um desafio! Felizmente, eu sou um galante a dor! Não! Pare! Eu não sinto cócegas! Você vai se arrepender! Outro dia! Outra performance! Nossos corações cantam juntos! Algo novo! Esse foi o tombo mais engraçado da vida! Apenas me ajude! Minhas mãos estão acorrentadas! Tudo bem! Eu vou te libertar! Isso foi fácil! Quer saber o que eu acho do seu convite? E não cante! E não cante nunca mais! Tchau! Eu sinto o cheiro da liberdade! Pare! Pensou que eu ia te soltar assim? Você precisa de uma fechadura melhor! Princesa Daisy! Ela sumiu também! Todas as princesas são amaldiçoadas ou algo assim? Que coisa triste! Oh! A estrela mágica está no lugar! Olha, Toad! Ela ainda espera que salvemos a princesa! De quem são esses vestígios? Bowser estava aqui! Vamos pegá-lo! É hora do jantar! Meu único melhor amigo! Uma mosca para minha flor! Sequestrar princesas é exaustivo! Preciso de uma soneca! É isso! Ele está dormindo! Ótimo! Eu sei como podemos sair! Eu só preciso lembrar como abrir uma fechadura com um grampo de cabelo! Deu certo! Vamos lá! Eba! Espere um segundo! Vou me enfeitar antes de sair! Não há tempo pra vaidade, Peach! Precisamos sair! Tudo bem! O que é isso agora? Eu não posso deixar meu querido cachorro aqui! Sim! Você pode! Ops! Fui mal! Porem! Pra onde vocês acham que estão indo, meninas? Você não pode nos parar! Nós vamos sair daqui de qualquer maneira, dragão! Precisamos de um novo plano, Peach! Peach? Tanto faz! Eu mesma vou pensar em algo! Tenho que focar! Pense melhor, Daisy! Uh! Uma massagem! Ah, olha! Que flor! E fazendo um barulho estranho! Esse som não é da flor! É a brincha da Daisy! Não! É uma armadilha! Olhe pra cima! Ah, que trágico! Vamos, pegos! Vamos, pegos! Pare de chorar, Toad! Ei, Bowser! Não deixe sair! Então, todo mundo caiu nessa? Fique aqui, bando de perdedores! Que tal isso? Olhe atento, Bowser! Para o cogumelo funcionar, ele tem que ser mordido! Ainda temos a flor de fogo, no entanto! Perdedores duplos! Tchau! Minha princesa! Ah, não! Ah, meu querido amigo! Acorde! Você está vivo! Você está bem, Toad? Deu certo! Eu vou ficar com essa flor! Desculpe, pessoal! Ei, Creep! Quer apresentá-lo a alguém? Não, não! É um amigo, não comida! Não, pare! Tire os dentes! Eu tenho um plano! Feliz aniversário, Princesa Peach! Eu fiz um desejo! Cheira a festa! Não fui convidado? Você daria ao dragão algum bolo? Por favor! Tudo bem! Bem-vindo à minha festa, Bowser! Tão gentil de você! Você tem certeza de que é uma sobremesa? Sim, sim, sim! Vai em frente, coma! Aqui vamos! Eu vou cuidar disso! Cuspa, Princesa Peach! E guarde os dentes pra si mesmo! Aqui está uma mosca! Mande isso! Ah, não! Bowser! É isso! Estou de volta à forma! Cuidado! Escondam-se atrás de mim! Eu vou lidar com ele! Ainda temos a estrela! Mário? Isso não vai ajudá-lo! Eu sou invencível agora! Vamos ver sobre isso! Ah, não! Temos que apagar o seu fogo interior! Mário! Cabeça erguida! Boa ideia, Toad! Come um pouco de água, Bowser! E aí? Bravo! Você nos salvou! Vamos, Princesa! Tchau! Tchau! E aí? Novas aventuras estão ao virar da esquina! É um empate? Ok! Bom jogo! Onde estou? Luigi! Irmão! Acorda! Você é muito jovem pra morrer! Mário! Estou praticamente bem! Onde está o médico? Bem-vindo ao hospital para personagens de videogames! Ferramentas! Seringa! Bisturi! Fósseps! Batom! Seis cubos de solução de fofura! Um marcapasso na ponta dos dedos! E um ponto uniforme! Não consigo ouvir uma frequência cardíaca! Iniciando compressões toráxicas! Vamos lá, Pikachu! Volte à vida! Pegue as armas grandes! Abastem-se! É claro que precisamos de mais energia! Oh-oh! Muita energia! O paciente está vivo! Oi, doutora! Você está totalmente bem! Fique de pé! Está tudo bem, Pikachu? Sim! Está! Esse sinal significa um novo nível de jogo! Boa sorte, Pikachu! Pika! Vou limpar o chão com você, mano! Pikachu! Enfrenta Huggy Wuggy! Quem é mais forte? Se entrapassa! Um choque elétrico! Tchauzinho, Huggy! Pikachu é o vencedor! Eu ganhei, mano! Vamos em frente! Vão me recuperar! Eu escolho Bulbasauro! E eu vou jogar com o Sonic! Três, dois, um... Vai! Pelo que parece, estou prestes a ganhar! Pobre Bulbasauro! Pobre Bulbasauro! Isso é muito rápido! Fim de jogo! Sonic ganhou! É assim que se joga, mana! Eu ganhei! Oi, Pokémon Fofo! Ah! Você passou por muita coisa, querido! Eu sei o que você precisa! Eu sempre tenho um pouco de terra por perto! Você precisa de terra nova, Bulbasauro! Aqui estão as sementes da saúde e da força! Quanto mais sementes, mais vitórias! Tudo que resta fazer é regá-las para que cresçam mais rápido! Nossos pacientes do hospital são um Huggy, um Ouriço e um Pokémon! Depois que terminarem seus tratamentos, suas doenças desaparecerão! Ah! Parece que você precisa usar minha técnica personalizada! Vou misturar o Elixir Mágico! Magia da Água e do Sol! Meu único tipo de extraço de ervas! A chave é a dose certa! Três gotas devem resolver! Maravilhoso! Agora de volta ao paciente! Prepare-se para florescer, meu bebê Bulbasauro! Consegui trazer esse Pokémon de volta à vida! Olá! Levante-se! Como você está se sentindo? Uau! Essa é uma flor linda! Agradeço, doutora! Gostaria de expressar minha gratidão! Um segundo! Esse brócolis saudável é pra você! Tão gentil da sua parte! Ah! É hora de você passar para o próximo nível de jogo! Brócolis é horrível! E quanto a esse personagem secreto? Pessoal! Qual personagem vocês escolheriam? Comentem suas respostas abaixo! Ah, sim! Sonic é meu vencedor! Mamãe Pernas Longas é minha escolha! Isso! Mamãe Pernas Longas ganhou! 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 Pobre Sonic! Onde está você, meu oriço bebê? Vamos lá! Vamos lá! Coitado! Alguém te colocou nisso! Ah! Os espinhos foram arrancados! É corrigível! Hug! Você se importa? Shhh! Eu só preciso de um pouco do seu pelo! Lá vai! Esses arranhões são ruins! As feridas precisam ser tratadas! E cobertas com um bondade! Sonic! Você poderia usar de um banho quente! E seus tênis precisam de uma limpeza completa! Seque cada espinho! Eu me pergunto por que ele não está voltando à vida! Ah! Já sei! Preciso de anéis de ouro! Ei, Sonic! Ganhe vida! Estou vivo! Sonic! Aqui! Não posso agradecer o suficiente por me tratar, doutora! É o mínimo que eu poderia fazer! Afinal, é o meu trabalho! Ei! Confira meus anéis! Isso é um bombolê estranho! Ai! Está quente também! É um portal! É tão maneiro! Querem sorvete? Obrigada! Não! Eu não como sorvete! Olha! Outro portal! Oh! Sonic! É aí que você está se escondendo, verme azul! Robô de Mickey! O vilão mais perigoso do universo! Você está segura agora, bem? Você não tem nada a temer! Obrigada, Sonic! Quê? Há um novo paciente! Pobre azul! O que aconteceu com você? Ah! Tenho que ir! Vou escolher a mamãe de novo! Ela é minha favorita! Mario! Hoje você está jogando pra mim! Olha meu Mario batendo na sua mamãe, mana! Vamos lá! Vai! Vai! Isso! Os encanadores arrasam! Oh! Mamãe! Eu disse que os videogames eram perigosos! Você precisa chegar ao hospital agora mesmo! Mamãe? Onde ela está? Oh! Que coraçãozinho fofo! Agora ele pertence a você, azul! Ah! Um paciente urgente! Mamãe, esperas longas! Aguenta aí, querida! Eu adoro você e seus braços longos! Eu vou te costurar em pouco tempo! Você vai ficar bem! Uma agulha não é mais necessária! Passando para uma escova de limpeza! Não! Agora vamos ver onde a sujeira se esconde! Ah, mamãe! Eu não consigo ouvir seu batimento cardíaco! Ah, não! Mais um corte nas costas! Como eu pude não vê-lo? Com o que eu cubro a ferida? Chiclete! Me dê um minuto, mamãe! Excelente! E alguns elásticos de cabelo! Eu costurei tudo! Agora tudo depende da magia! Extrato de flexibilidade rosa! Oh, mágico! Ah, adorável! Extrato vivo! O que é? O azul está acordado? Parecia, né? Vamos lá, mamãe! Volte à vida! Não vai dar certo! O que devo fazer? O que é isso? Sua saliva? Eu estou bem! Isso é antigiênico! Como diabos trazemos a mamãe pernas longas à vida? Mamãe! Você está viva! Obrigada, azul! Nós a salvamos! Eu realmente agradeço, doutora! Ah, azul! É hora de você voltar ao jogo! Quanto a você, mamãe! Você precisa tomar vitaminas! Vou buscá-las! Ah, não! Momento ruim! Ai! Você simplesmente não pode confiar nos personagens de jogo!